Foi pedida hoje a abertura do processo de impeachment do governador do Amapá, Pedro Paulo Dias. Deputados da oposição entregaram o pedido ao presidente da Assembleia Legislativa. Uma comissão de cinco parlamentares vai avaliar a solicitação que será votada no plenário da casa. O governador e outras 17 pessoas foram presos na última sexta-feira suspeitos de corrupção. A Polícia Federal...